Olá, meu nome é Melissa Loranzi e eu trabalho com crianças porque criança é um negócio que relaxa a gente. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito querido, muito importante para todo mundo, para toda a sociedade, que é a proteção das crianças. E aí fica meio esquisito eu tentar explicar para vocês que a ideia de proteção das crianças é uma tragédia. O que isso quer dizer? Que a ideia que as pessoas têm sobre como se deve defender e proteger as crianças está errada, é trágica, não leva a lugar nenhum. E o motivo de gatilho, de disparo, deste vídeo é o Linasex beijando um homem em plena televisão. O Linasex, em sua apresentação no Batch Awards, resolveu beijar de língua, com uma beijada bem gostosa, um dos seus dançarinos no final de sua apresentação de Call Me By Your Name, que é a música, não é o filme com os brancos estranhos, isso é muito importante, o Linasex fez um avanço para a sociedade. Vamos lá. A questão é, os Estados Unidos da América, esse país bastante conservador, resolveu xingar muito no Twitter Olhe o Linasex porque, afinal de contas, estava passando na televisão essa apresentação e as crianças podiam olhar e ser influenciadas e precisamos defender as crianças. Vamos entender um pouquinho aqui algumas coisas. Primeiro que, de fato, precisamos defender as crianças. Ninguém está dizendo para a gente não defender as crianças. As crianças, elas mexem muito com o imaginário do adulto e com o nosso imaginário social porque nós, de fato, queremos defender as crianças, evitar que elas sofram, evitar que elas sejam agredidas, evitar que elas vejam conteúdos que não são corretos para suas idades, apropriados, isso tudo é, de fato, muito importante. Mas, como toda boa pauta social, ela foi coaptada de forma perversa pela direita, pelo capitalismo, pelo mundo que está aí. A forma com que as pessoas resolvem defender as crianças é igualmente perversa porque ela parte do pressuposto que a criança é um ser totalmente ignóbil, incapaz de ter senso crítico, incapaz de pensar por si própria e desprovida de sexualidade. E aí a gente tem uma questão muito, muito importante. Primeiro que, quando a gente fala de sexualidade de criança, a gente não está falando de criança fazendo sexo. Porque sexualidade é uma coisa, fazer sexo é outra coisa completamente diferente. Sexualidade é como as pessoas e crianças, por incrível que pareça, são pessoas, se você tem a dificuldade de entender, crianças são pessoas. As crianças possuem as suas sexualidades. As crianças sentem noções de sexualidade diferentes de nós, adultos. As crianças, por exemplo, sabem quando são heterossexuais, bissexuais e homossexuais, e muitas das vezes. As crianças também, às vezes, percebem o seu gênero de uma forma que os adultos não percebem. Quando a gente pega uma cena, por exemplo, de beijo entre dois homens e diz que isso é uma má influência para a sexualidade das crianças, a gente comete uma sequência de enormes violências. Primeiro que, se existe um beijo heterossexual e ele é ok, um beijo não heterossexual também deveria ser ok. Porque, né, sexualidades plurais existem. Segundo que, olhar pessoas se beijando não influencia a sexualidade de ninguém. Até porque eu sou uma bicha louca que cresceu vendo a novela da Globo. E na novela da Globo, homem beija mulher, mulher beija homem. E sempre foi assim. Isso, de forma nenhuma, afetou a minha sexualidade de beijar rapazes por aí e, às vezes, também beijar no cozinho. Mas, para além disso, eu vou fazer minhas as palavras do Paul Preciado, que é um teórico queer da Espanha, se não me engano. Ele tem um texto muito importante que se chama Quem Defende a Criança Queer? Que, trocando em miúdos, diz que a criança queer é constantemente atacada por todos os lados. Ela sofre violência física e verbal por não se comportar como deveria. Ela sofre violência tendo a sua sexualidade negada ou escondida perante as representações da mídia. E a criança queer morre. Isso é uma coisa muito, muito grave. A criança queer morre. Nós tivemos várias crianças que tiveram suas vidas interrompidas por responsáveis legais, por violência urbana, por suicídio. Elas foram suicidadas pela sociedade e a gente não pode ignorar isso. Quando a gente tem uma grande parcela da sociedade dizendo que as crianças que merecem e devem ser protegidas de imagens e influências são apenas as crianças cis heterossexuais, nós estamos afirmando de forma velada que as crianças queer, e aqui eu estou falando das crianças não hétero e não cis, essas não merecem ser protegidas. E pior, elas devem ser consertadas. Elas devem se enquadrar no modelo cis heteronormativo. Porque, afinal de contas, como eu disse, quando a gente fala de defender a criança, a gente mexe muito com a sociedade, né? A gente mexe muito com os adultos, porque a criança representa muita coisa. A criança representa o futuro. A criança representa um ser em formação. E a gente, como eu falei, tem uma visão perversa do que seria esta formação. Nós entendemos que nós devemos formar a criança inteira, como se ela fosse um bonequinho de massa, que você vai botando as coisinhas bonitinhas e ele vai ser o resultado daquilo que você manipulou. E todo mundo que trabalha com educação, todo mundo que tem filho, todo mundo que já é uma criança na vida, de perto, assim, viu, criança, de um ser humano, não tipo um treco, né? Alguém que convive com crianças, sabe que não é assim que a coisa funciona, né? As pessoas, assim, crianças são pessoas, lembrando de novo, as pessoas são diferentes e se relacionam com conteúdos, informações, experiências e vivências de forma diferente. É totalmente impossível você moldar inteiramente um ser humano. E ainda é muito engraçado, veja bem, porque a gente fala que a criança é o futuro, mas essa criança só vai ser o futuro se ela reproduzir exatamente o passado. Porque quando a gente diz que tem que defender as tradições, o conservadorismo, a gente não está defendendo a criança e a gente não está defendendo o futuro. A gente está defendendo a manutenção das coisas, como elas são extremamente confortáveis para quem é branco, cis, heterossexual e rico. E é importante a gente entender que a criança, nesse caso, é usada como uma arma contra as minorias. Porque quando eu oponho, né, a orientação sexual do Lil Nas X, o fato de estar beijando um homem, a segurança da criança, eu crio um inimigo. E a gente sabe muito bem como as sociedades de controle adoram a criação de um inimigo, não é mesmo? Se você estudou a Guerra Fria, você sabe perfeitamente que a ideia, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, era criar o medo de um inimigo. E o inimigo é sempre muito útil para manipulação de uma massa de controle. E aí os inimigos são vários, não é mesmo? Os inimigos podem ser uma outra religião, os inimigos podem ser os comunistas, o PT. E você já deve ter percebido que os inimigos da vez são os LGBTs. Porque eles corrompem a família, eles corrompem a tradição e eles corrompem as crianças. Então, para concluir esse vídeo, não caia nunca na falácia da proteção das crianças, se essa proteção não leva em consideração todas as crianças, não é? As crianças em situação de rua, que não tem uma televisão para assistir o Lil Nas X dando um beijaço delicioso num dançarino. As crianças que estão em situação de barril, quer dizer, de abrigo, porque essas crianças precisam de muito apoio. As crianças que estão com escolas depredadas, nessas horas, ninguém está nem aí para a proteção da criança. A ideia é proteger uma criança que não existe de verdade, uma criança que é um conceito. E essa criança, desse conceito, de novo, é lourinha de olhos azuis, cabelinhos cacheados, muito bonitinha, que vai casar com uma única outra pessoa de outro sexo gênero e vai ter filhinhos para sempre. E continuar temerantemente a Deus, temerante, temerante a Deus. Porque agora eu já estou louco, já são uma e meia da manhã que eu estou gravando esse vídeo, tá? Vocês me perdoem, eu não vou ditar essa merda, não. Enfim, o que eu quero com esse vídeo é dizer para você, pare de jogar nos ombros das crianças o seu preconceito e a sua forma escrota de ver o mundo. Elas não têm nada a ver com isso. E se você começar a tratar uma criança como um ser pensante, não apenas um quadro em branco que você vai pintar o que você quiser, você vai entender que crianças são criaturas até interessantes e que com batata elas ficam uma delícia. Era só isso que eu queria dizer, eu vou sair por ali e a gente se vê, não vou não. Na verdade, eu estou sentada, tenho um microfone no meu colo, não vou a lugar nenhum. Você que vai embora. Como eu disse, eu trabalho com crianças, nesse momento eu não estou trabalhando com criança nenhuma porque estamos em plena pandemia e eu estou sem escola para trabalhar. Então eu peço ajuda mais uma vez vocês para mandar qualquer valor pelo Pix, vocês ajudem por gentileza a pagar a ração da minha criança que tem quatro patas, oito anos, se chama Coronel Mostarda.